Oi pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre a endometriose. Endometriose, muitas mulheres sofrem com esse problema e às vezes nem sabem, né? Quando a cólica é muito forte, a mulher sente muita dor pélvica, dor nas costas, né? E muita cólica, às vezes excesso de fluxo menstrual, né? E também que forma coágulos de sangue. A endometriose é muito incômoda, porque muitas mulheres até perdem o emprego por causa de ter esse problema de saúde, porque é muito incapacitante, né? Quando a mulher tá na menstruação, período menstrual, ela sofre muito com as cólicas, né? Com o desconforto que é. Então, eu tenho três plantas, quatro plantas, né? Não é três, é quatro. Que ajuda nesse caso. A erva São João, o quitoco, a amora e a artemísia, né? Faz o uso das quatro plantas, né? Por um período de seis meses. E eu já vi relatos de pessoas que foram curadas da endometriose. Porque para os médicos, a endometriose é só cirúrgico, né? Ou então, para retirado do útero, né? Faz a cirurgia e retira o útero. Ou então, tomar anticoncepcional sem interrupção, né? Porque aí não vai ter o período menstrual. Então, para os médicos, esse é o tratamento. Mas as plantas podem curar esse problema. Além da endometriose, tem muitas mulheres que têm adenomiose. É uma palavrinha meio complicada, né? Que forma os nódulos, né? Na parede interna do útero. Na parede interna uterina. É a adenomiose. Então, quando dá a endometriose junto com a adenomiose, os médicos apenas mandam fazer a cirurgia, né? A retirada do útero. Quando a mulher já teve seus filhos, até que vamos... É uma cirurgia invasiva, mas é tolerável, né? Mesmo assim, a gente perder um pedaço do nosso corpo por causa de uma doença que tem cura com as plantas, eu acho desnecessário, né? Então, gente, a endometriose é um problema que ataca muitas mulheres, né? E os sintomas em 20% das mulheres é somente a dor mesmo. A cólica muito forte, né? Incapacitante, né? Dor pélvica, dor na coluna, né? Nas costas. Prisão de ventre, né? Mas 60% das mulheres que sofrem com a endometriose, causa infertilidade, né? Elas não conseguem engravidar. Se conseguem engravidar, perdem, né? E, então, é um caso muito sério, né? Até jovens, é muito raro, mas moças, né? Jovens, pode dar, sim, esse problema de endometriose. E, para os médicos, é o anticoncepcional de uso contínuo, né? Ou colocar o DIU para não menstruar, ou a cirurgia, né? Então, não tem remédio que cure. Para eles, não tem o remédio que cure. Mas as plantas curam, né? Basta seguir o tratamento, né? Os seis meses de tratamento, sem interrupção, né? Faz um chá de manhã. Pode até separar, tipo, as é quatro plantas, né? Faz de duas de manhã, duas à tarde, né? Mas tem que consumir as quatro plantas, né? A Eva São João, a Amora, o Quitoco e a Artemisia. A Eva São João, ela é anti-inflamatória, né? E ela combate a cólica, né? Ela alivia a cólica, que eu já tenho vídeo no canal falando sobre a Eva São João, né? Aliás, sobre todas elas, né? A Amora é hormônio, né? Ela repõe os hormônios, além de ser rica em cálcio, né? E a Artemisia também, ela também é boa para a cólica, é anti-inflamatória, né? Porque a endometriose engrossa a parede do endométrio, né? Por isso tem essa cólica. Porque a cólica não é normal, né? Mulher precisa ficar no período sem sentir esses incômodos, né? Porque uma leve dorzinha é normal, mas uma cólica que te deixa incapacitada de trabalhar, de fazer suas atividades diárias, não é normal. Então, tem que procurar um ginecologista para ter o diagnóstico. Porque se tiver o diagnóstico da endometriose e usar essas plantas que eu estou indicando, é 100% de cura. Eu tenho muitas vezes, muitas pessoas na internet, relatar que foi curada com essas plantas da endometriose. Então, gente, vale a pena a gente conhecer as plantas, né? E usar com responsabilidade. E as quatro plantas, todas elas não têm contra-indicação, né? Não é planta altamente tóxica, né? Tomando da medida que eu sempre ensino, né? Uma colher de folhas para uma xícara de água. Se você for usar duas plantas, você vai colocar uma colher das duas juntas, né? Para uma xícara de água. Se for quatro plantas, junta as quatro plantas e ruma na medida, na proporção de uma colher, das quatro plantas junto para uma xícara de água, né? Então, é simples fazer esse chá. Ferve, né? Eu, particularmente, gosto de fazer o chá fervido. Agora, tem gente que coloca as plantas, despeja a água fervendo em cima. Eu gosto mais de ferver por uns minutinhos, né? Três minutinhos, não é muito tempo. Aí, você abafa, deixa esfriar, né? Coa e toma. Sempre lembrando de fazer o chá para tomar durante o dia. Não de hoje para amanhã. Se sobrou chá, no outro dia você vai jogar fora, né? Vai fazer um chá novo. Porque, além dele perder as propriedades, os principativos, ainda pode pegar alguma bactéria, né? De ficar ali, feito de um dia para outro. E, também, depois que esfria, coar, tirar as plantas. Porque as plantas são inteligentes. Elas, se ela permanecer no chá, ela vai retirar o principativo dela para ela de novo. Ela vai sugar aquele principativo que ela tem para ela de novo. Então, é importante que coe para tirar as folhas. Você pode deixar fazer o chá de manhã. Você tomar durante o dia. Vamos supor, duas, três vezes ao dia. Mas, você retira as folhas, né? As plantas do chá. Então, gente, qualquer dúvida, vocês me procuram. Porque eu estou para, né? Tirar as dúvidas de vocês. E procura no canal para vocês conhecerem a planta que eu estou indicando aqui, né? Que é a erva São João, a amora, o quitoco e a artemísia. É as quatro plantas que curam a endometriose e a adenomiose. Então, não sofra. Procure as plantas e use com responsabilidade. Muito obrigada. Curte os nossos vídeos. Compartilhe para estar ajudando mais pessoas. Ative o sininho, gente. Porque aí a notificação, ativando o sininho, a gente vai estar fazendo as notificações quando colocar vídeo novo. Então, é isso. Muito obrigada.